Polícia Federal descobre nova fraude ao Enem em Marabá. A Polícia Federal deflagou a Operação Passe Livre 3, hoje, na terça-feira, dia 21 de maio, para combate a fraudes ao Exame Nacional do Ensino Médio Enem. O alvo do mandato de busca e apreensão é suspeito de fazer prova no lugar de outra pessoa em 2022. Na sua casa, foi apreendido um aparelho celular que ele jogou pela janela do banheiro ao perceber a chegada da equipe policial. O aparelho será analisado para esclarecer o caso e verificar se há outras fraudes semelhantes. As investigações seguem em andamento. O alvo investigado, desde a Operação Passe Livre 1, foi beneficiado com aprovação fraudulenta no Enem de 2022 e o ingresso irregular no curso de Medicina da UEPA. Ele realizou a prova no lugar do seu irmão, conseguindo a aprovação no Enem 2022 e ingresso ilegítimo no curso de Engenharia da Unifespa. A descoberta foi, por acaso, a partir de análise de documentos e eletrônicos apreendidos na primeira fase da operação em fevereiro. Na deflagração da primeira fase da operação, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, mas ninguém havia sido preso. Por sua vez, na deflagração da segunda fase, um dos investigados foi preso preventivamente, sendo colocado em liberdade provisória mais tarde, tendo em vista o oferecimento e recebimento da denúncia pela Justiça Federal. Se confirmada a hipótese criminal, os investigados poderão responder pelos crimes de falsidade ideológica, uso de documento falso, estelionato com causa de aumento de pena, e entre outros.